MÚSICA Primeiro dia do aniversário da cidade e claro que a Chubaya TV vai cobrir todos os eventos que começa hoje, quinta-feira e termina no próximo domingo. Acompanhe com a gente. Primeiro dia de festa e o público está animado. A quinta-feira é dedicada ao rap, hip-hop, cultura de rua, expressões artísticas como o grafite. Essa arte aqui é uma arte mais como realismo, entendeu? É uma coisa mais elaborada, mais trabalhada. É uma coisa que a gente está na peça da cidade hoje representar com essa obra, com esse painel. Simboliza um cantor de rapper norte-americano, como Jump Dog Dog, um dos caras conceituados no mundo de hip-hop. O público estava ansioso para o artista da noite, Rachid. Sim, é a segunda vez que eu venho no show do Rachid. O outro show que eu fui foi em Bragança, na cidade aqui próxima. E as músicas dele, você gosta? Sim, ele fala bem do gueto, da periferia, uma linguagem que a galera entende também, sem ser acadêmico. Você gostou desse tipo de evento aqui na cidade de Atibaia? É importante, gosto muito, é importante isso acontecer. É importante que junta a galera da periferia, a galera que é vista como marginal, que é o que está a margem da sociedade, para trazer e se unir, porque o rap é cultura e o rap também é salvação também. Rachid, sucesso do rap nacional, primeira vez em Atibaia, tem uma história de vida, né? Rachid, começou com 12 anos. Conta pra gente como que foi essa trajetória. Ah, na verdade é uma trajetória de um moleque sonhador, simplesmente, né? Eu saí de São Paulo com 13 anos, né? Eu nasci em São Paulo, fui criado. Com 13 anos fui morar em Minas Gerais, me apeguei bastante ao rap lá também, voltei com 17. Já fui direto de cabeça para as batalhas de improviso, participei das batalhas de improviso durante um bom tempo. Lancei minha primeira música solo em 2009. De lá pra cá, ano após ano a gente vem lançando coisa nova. Graças a Deus a gente conseguiu alcançar um público. Hoje a gente chega aqui, é resultado disso também, então pra mim é uma felicidade estar aqui. O show foi um sucesso. O público cantou junto com o artista. Boa noite, Ativaia! Vigilão de nada! Vá, vá, vá! Sou grande! Mais grande, tempo curto, felicidade é a meta, dinheiro é surto, sinceridade é sorte, né? Não seja bom, seja ótimo, não se sinta bem, se sinta patrão, se sinta patroa. E se você tá tranquilão, Ativaia! Agora uma pausa pra aproveitar a gastronomia das entidades da cidade. Comidas diversas como pastel, sanduíches, acarajé e muito mais. Mas a noite não parou por aí, ainda teve Sampa Crio. Tô aqui com o grupo Sampa Crio, eles vão falar pra gente como que é permanecer mais de 25 anos na estrada. Ah, é uma emoção enorme porque a gente faz o que gosta, né? É muito bom, então cada show é... Não existe aquele, pô, mais um show não, né? É o show, ainda mais assim, né? 351 anos de uma cidade tão importante como Ativaia. Ser convidado pra estar nessa noite com outros artistas aí, abrilhantando, né? O Rap Nacional em alta, a gente representando também, né? A gente fica muito feliz que essa noite esteja dedicada à cultura hip hop. E aí o Sampa Crio se insere nisso também. Tem gente de todo lugar que veio só pra ver a gente. Então, na verdade, quando o Sampa Crio vem num lugar, no Ativaia, vem uma galera das cidades vizinhas, vem um público maravilhoso, de várias gerações, né? Do pai à filha, vem acompanhar o nosso trabalho. Então, são pessoas que curtiram a gente quando eram crianças e hoje adultas estão curtindo. Pessoas que formaram famílias que estão curtindo. Então, na verdade, é uma emoção diferente. A gente sente isso na alegria das pessoas. E eles ainda deram uma palhinha pra Ativaia TV. E pronto, você perde. Eu nasci pra te amar. Vai, não escolheu e vai cantar junto, ó. Só pra te amar. Bora, vem, vem. Só pra te amar. É fã mesmo, ó. Valeu. E agora com vocês, Sampa Crio. Vai, não escolheu, não escolheu. Vai, não escolheu. Vai, não escolheu. Mas eu já tô sabendo que você tá sem ninguém Verdade, sem ninguém Mentira Que terminou o teu romance De novo, mais uma, mais uma A gente tá vendo todo o tempo A gente já perdeu, já perdeu Mas eu já te falei Ninguém te quer mais do que eu É só a desconfiança Por que faz que tem essa Quer saber por que ainda me procura? Porque sabe onde é como é que a gente Cura Muito bom Nossa, quando eu descobri que era Sampa Cril Foi uma alegria e tanto De qualquer maneira que eu me vi desde Deixa um recado pra eles Porque eles tão vendo a matéria Eu amo muito vocês Eu cresci escutando vocês E ai, eu tô apaixonada Até hoje Eu vou cantar Eu sou o Chibá Maravilhoso! Tudo de bom, vamos aproveitar o aniversário de Chibá Vem que vai tá muito bom Igual hoje Vamo todos Sampa Cril! Uhul! A minha culpa, tua mãe Eu tenho que irudar Sem irão Vendo o que você quiser Tudo o que você pedir Vendo o que você quiser